Música Os temas do programa são bem em cima dessa ideia do tema, da ideia jazzística, logo depois do bebop, quando os jazzistas começaram a fazer seus próprios temas e não tocar os standards da Broadway e os standards do cinema e tal, e começar a fazer seu próprio repertório. Então é baseado nesse momento, que é uma música de sessão. Ela não tem essa ideia da canção, do torneado, de começo, meio, fim e tal, ter aquele fechamento bonitinho, com aquela caneta, não tem caligrafia. Ed Mota, black or white? Ed Mota, black or white? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Estruturas combinadas, blocos de coisas. Então, aqui é quebrar todos os vidros da parede. Aqui é todo mundo sentar e comer uma azeitona. Aqui, sabe... Só que na hora de quebrar o vidro na parede, não existe... Ó, quebra o vidro na parede assim, com esse martelo. Não, não é assim, entendeu? Agora é hora de quebrar o vidro na parede. Cada um quebra do seu jeito. Joga um tênis, outro, joga um... dá uma cabeçada no vidro, assim, é uma ode à liberdade e é um manifesto, acho, pela liberdade na música, é uma coisa que tem uma atitude e uma preocupação política muito maior do que um discurso, entendeu? do que algo discursivo. Existe aqui uma crítica a uma série de elementos, uma crítica aos formatos, uma crítica ao formalismo, tudo isso de forma abstrata, não de forma literal, não pelas palavras. . 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 Tindaloo, can't blow, can't lay, tindaloo, let's smile, tindaloo, humane, 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 humane. I made you make, you make, you make me lose my smile, me hurt, humane, 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 humane. Amém. 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 O Dom Salvador, super pioneiro dessa estética de uma fusão da música brasileira com o jazz, e tanto por isso que quando ele foi para a Norte América nos anos 70, ele gravou com os grandes nomes do jazz que faziam a coisa extremamente enraigada, uma coisa empedernida mesmo, dentro do jazz, com o Lloyd McNeil, com o... quem era mais? O Robin Kenyatta, saxofonista, principalmente esses dois caras. Lloyd McNeil, que é um pintor também, professor de artes plásticas e um flautista genial, e esse Robin Kenyatta, saxofonista. O Dom Salvador tocou, gravou discos dos anos 70 com eles, eles assim, brilhantes, brilhantes, eles já com uma estética que tinha o fraseado do samba jazz, assim, né, que é completamente influenciado pelo hard bop norte-americano, Rory Silva, Bob Timmons, Duke Pearson, Duke Jordan, esses pianistas todos, né, e isso com o elemento da música universal, né. Música 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 Ed Mota é feeling, João Donato também é feeling. Em português não existe tradução literal para essa palavra, mas existe tradução para esses dois nomes. Ed e João são o sentimento da música do mundo. Ed Mota é fantástico, além de, além de ter feito, de fazer aniversário na mesma data que eu, eu, Ed Mota e Elmar Ramalho. Os dois, três, fazemos aniversário no dia 17 de agosto. Alô, galera. 17 de agosto. Ed Mota, Elmar Ramalho e eu. Então, nós já, Ed Mota e eu, nós temos uma, uma admiração mútua, já planejamos fazer discos juntos, mas ainda não, ainda não rolou essa oportunidade. O Ed Mota tem tudo a ver com o estilo de música que eu gosto. E ele chegou a gravar um disco aí, dizendo que foi baseado todo nas minhas influências que ele sofreu de mim, o que me deixa muito contente, ou seja, ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Então, é nisso que eu, as coisas que eu gosto nele também são motivadas nesse vai e vem de troca de admiração. O Ed Mota e Elmar Ramalho O Ed Mota e Elmar Ramalho e o muitas deli foganeções que eles estão me importam do dia by the same orange. E então Wanda e A Mulher Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. exaustão, mas existe ainda um caminho a ser descoberto dentro dessa seara da música eletroacústica, eletroacústica com esses instrumentos que tem essa característica de trazer para essas composições, eles são extremamente importantes, se fosse aqui uma formação de piano acústico, baixo, bateria, as canções elas ficam completamente diferentes, é como se fosse, é uma roupa, é estar bem vestido, é um bom sapato, é uma boa calça, é uma coisa assim. Música 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 Então, acho que mesmo os meus discos pop, as músicas que ficaram conhecidas no país, e qualquer coisa que eu faço, na verdade, dentro de música, eu nunca tenho o texto como uma coisa... Música 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 as letras e que um cantor fale coisas, o que eu tenho pra dizer não tá nas palavras o que eu tenho pra dizer não tá na poesia o que me emociona não tá na palavra na vida como um todo não tá mesmo, nunca teve e é meio que uma obrigação, é um protocolo que eu preencho pra que eu consiga sobreviver no mundo de música mas se eu fosse um trilhardário talvez nenhum disco meu teria letra não apenas o disco que tem uma moldura jazzística, mas também o disco que tem influência de soul de funk, de rock, de tudo talvez pela ideia a minha formação é de ter escutado música cantada na língua inglesa a vida inteira e fui aprender inglês muito depois então a música pra mim sempre foi uma coisa de sons eu nunca me preocupei com o significado literal o que é a legenda das músicas eu sempre considerei a coisa da letra meio uma legenda acho que a música tem um mundo abstrato muito maior pra mim isso é igual tem gente que não gosta de feijão o outro gosta de ovo e tal pra mim a música instrumental a música sem instrumental usando a voz mesmo pode ser quando eu escuto isso já me vem um monte de eu já vejo sei lá um alce correndo eu vejo não sei o que agora se for um alce toda vez que um vestido já cravou o negócio num lugar numa imagem pré-estabelecida eu acho extremamente limitado pra mim a música sim e pro que eu espero da música e da arte do que me emociona não vem através do texto quando eu escuto às vezes uma frase eu também eu envolvi eu 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto